E hoje nós vamos esclarecer aqui algumas dúvidas em relação ao nosso envio, nós estamos enviando normalmente, certo? Aqui nós temos um short kill com multímetro detector de curto, certo? Nessa caixa maior, nessa caixa menor aqui nós temos apenas o nosso short kill, tá certo? Que está sendo enviado, nós estamos enviando, apesar de toda essa dificuldade aí no envio, nós estamos enviando normalmente, tá certo? Então nós estamos postando aí no mercado livre normalmente, certo? A gente colocou aqui esse papel para justamente preservar o endereço do nosso cliente, tá certo? Então é o nosso multímetro detector de curto, se você ainda tem dúvida em relação ao funcionamento, nós temos um vídeo aí que nós vamos deixar na descrição para que vocês possam conhecer, certo? E o envio está sendo enviado normalmente, não tem nenhuma restrição aí, beleza? A gente agora vai se direcionar ao correio para estar fazendo o envio dessas duas mercadorias aqui, tá certo? Nosso multímetro detector de curto e nosso short kill, então se você pretende fazer os reparos aí avançados em placa de smartphone, confere o nosso vídeo aí para que você possa conferir o funcionamento desse aparelho que é essencial aí para o dia a dia na bancada, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu!